Você é vivo? Que coisa? Caiu o botão ali, no chão. Eu não carrego ali. E não ato. Você... O chute que você deu nele? Você pisou nele? Não. Chutou ele? Não. Nada, não pisou. Caiu e pronto. Ó, qualquer coisa a gente arranca um que tá mais pra baixo aqui, ó. E coloca aí. É, mas não precisa aí. Não é preciso. Ó, deixa eu te falar. Viu? Coloca um sapato mais confortável. Não. Esse daqui tô muito confortável com o pé. Os outros não tá. Ah, é? É. Tá confortável? Tá, bicho e maria. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tem nenhum melhor? Os piores, tá tudo guardado. Eu vou pegar um copo de água pro senhor. Nunca vim tomar água aqui agora, rapaz. Não tomou, não. Tomou sim. Aqui, ó. É um pouquinho, senhor? Um pouquinho. Entendeu? Tem que tá sempre tomando um pouquinho, um pouquinho, tem que tomar um pouquinho. Bebendo água agora. Só bebe bebendo água agora. E vai sair depois que fica um tempão sem beber. Exatamente. Tempão sem beber. Aí, ó. Agora ele põe no copo grande, só pra ficar bastante. É meio copo. Já, me traz um copo aqui. Não, acho. Não, vô. Não. Pode jogar. Não joga, não. Eba! É amanhã. Um milhão de reais na sua conta. Participe dessa grande sorte. Pra participar, é só clicar no link que tá no nosso perfil. Tchau, tchau.